Essa tela desliga, mas a máquina está funcionando. Por isso eu queria ver se está funcionando. E essa casinha ali, está cobrindo. Todas essas coisas é na experiência. A espinária está indo do céu, você tem que fazer para saber. Não, é o braqueário ali. Aquele que você for um novo, tem outro lá. É o braqueário. Olha aí, tem ele também. Vamos fazer alguma coisa ali embaixo. E o parafeiro não vem mais. Só não gostei da maneira que eles fizeram. Como é que faz tempo que eu não venho também aqui? Mas foi o mesmo aí, viu? Não, não. De 43 dias. Vindo na moto, correu. Não correu nada. Esse moleque caiu. A primeira coisa que vai no chão é a cabeça dele. E correndo, você viu? Tem capacete, sei lá. Não tem nem nada para botar a roça. Não faz coisa ainda. Aquele cara demogulou para cobrir a casa dele, né? Nossa, os caras estão cortando para fim. Vamos fazer alguma coisa ali embaixo. A peneira do carro. O cara que mora na roça, ele está disposto a ficar na roça, enfrentar tudo, ele tem que ter estrutura para ele trabalhar. Ter trator para fazer essas coisas, tudo direitinho. E está disposto ele mesmo a trabalhar, né? Porque cada dia que passa hoje, se o cara está junto ali, o funcionário até respeita um pouco. Mas se não está, aqui não para o buraco, vamos ver ali na frente. Se não está... Nossa senhora! A casinha dele vai demorar para... Daqui a pouco já enjoja e vende. Olha o cabrito e tal. Bode. É. O bode. Segura a sua cabra que o bodão está solto. Vou passar a cabritinha porque o meu bodinho está solto. Tem um negócio que a pessoa fala assim? Passa um negócio caído ali? Quem será que é? Passa um travesseiro, não sei lá. Você viu aquele cara que sentava atrás de nós? Que tinha aquela senhora... Não sei quem dela, a mãe dela era de Braga. Ou Guimarães, não sei lembra da Coroná. Até que apareceu, acho que era que apareceu. Você viu o cara falar que eles fizeram um caminho da pera de Adelindóia que apareceu? Três dias só. Mentira. Mentira dele. Mentira, isso que eu pensei. Três dias? Não. Mentira. Adelindóia que apareceu, é mentira. Você deu luminosa, lá de Paraíso. Aparecida vai levar uns quatro, cinco dias para chegar. Como é que as Adelindóia ali? Será que vem por cima ali, mas mesmo assim. Mentira. É. O cara faz mentira mesmo. Você viu ele falando? Não. Tirei aqui. Eu quase perguntei caminho, senhor filho. Ah, não. O cara tira ali e fica um sistema fechado ali. Você viu ele falando lá? Três dias, imagina. De carro, vai. Quarenta e dois quilômetros, não sei da onde, não sei da onde. Imagina quarenta e três quilômetros. Tem uns caras que falam uma coisa. Tem uma mulher bobinha, fez um canto. Será que é mãe dele, da senhora lá? Ou é a sogra, não sei. Ah, olha lá, saindo. Eu tô achando que ali que vai ser. Vai ter um prato, vai lá. Isso? É. Você fez um, você tá fazendo outro, ó. É. Tem lá um... Olha lá um guarda-sol, não é? Eu acho que tá assim, tá com as pancadas e para. Certo? Porque a previsão é generalizada. Tem uma brasileira, que uma das pessoas, ela desenvolveu um aplicativo, que vende até fora do país, que ela consegue prever a... Onde vai chover, naquele local que ela está. A brasileira desenvolveu isso. Então tem, e tem esse sistema, entendeu? Chuva do local. A casa de primeira vista lá. A casa de primeira. É muito subjetivo mesmo. É. É bonito para um, é para outro, né? Eu também. É bonito também. Algo é subjetivo por aqui. Ah, mas caramba. A parte para baixo, né? Eu vou estar muito... É para você! É bom gosto! O gosto é uma questão muito subjetiva. O gosto? É bom gosto. Eu tenho bom gosto, uma mulher do meu trabalho. Se eu falar para alguém que tá bonito... Isso aqui tá bonito, é porque tá bonito. Eu falava, ah, que bonitinho, que bom. Então eu dizia pra turminha, bonitinho, feinho, disfarçado. O pessoal dava risada. Pra quem foi isso? Eu sou da faculdade, eu sou da defesa de direito. A minha colega, o que você achou daquele negócio? Ah, bonitinho. Ela falou, sabe que bonitinho. Eu falava, é bonitinho, né, meu, feinho, disfarçado. Eu falava, é bonitinho, né, meu, feinho, disfarçado.